Já tem problema com o cliente? Que tipo de problema? Tipo assim, não gostei do corte, não devia ter vindo aqui. Nossa, demais, já tive já. Com homem não, mas é mulher. Mulher que é indecisa. Mas é mulher questão de marido. Questão de marido, tipo assim. A mulher, ela vê aquele corte da fulana na novela, ela quer fazer aquele corte. Aí você já sabe que o marido é ciumento, que o marido não gosta que colore o cabelo e nem que corta daquele tamanho. Aí eu falo, não, não vai brigar, não vai brigar. Aí a cliente cortava, o marido achava ruim. Aí a cliente sumia. Aí depois de um tempo, ela... Mas o cliente já falou, o que você fez com o cabelo da mulher? Não, com isso não. Ai, Jennifer, nossa, aquela época... Eu tinha até ficado com raiva porque você cortou demais. Eu falei assim, não, cortei demais, não. Não tem o que você pediu, né? Eu falei que não ia dar... Não, não, ele nem falou nada. A hora que eu cheguei em casa, só que eu já sabia. Aí mudava a cor do cabelo. Eu falava assim, quando você quer apostar que via na rua, ela já estava com outra cor de cabelo, tinha voltado que era. Entendeu? É porque você conhece os... Tipo assim, eu conhecia os maridos, então eu falava, não vai... Vai sim, vai sim. É a mesma coisa com roupa. Ela fala assim, não. Ele não liga de usar, não. Aí você encontra com elas no barzinho, ela está com a calça ou com o vestido lá no pé. Então eu já tive problema com isso, mas isso aí foi a própria cliente que fantasiou na cabeça, que queria... Às vezes elas brincam, assim, ó. Fulano já mandou mental, eu falei que ia vir cortar. Ela falou assim, ó. Rapaz, a Jennifer se vai tirar muito, eu vou lá, hein. Aí eu falei assim, bem, vai ficar tranquilo. A Jennifer morre de dó de cortar cabelo. Minhas clientes chegam lá querendo fazer os cortes radicals de bico. Eu entro na cabeça delas, bem, e ela sai lá com a cabeça... Mas você não ia cortar o cabelo? Tira isso aqui, morro de dó de cortar cabelo. Ai, nossa, eu amo cabelo comprido.